Irmãos, paz e Deus, tudo bem? Então assim, a pedido de alguns irmãos, alguns não, foram bastante irmãos que pediram, né? A gente fazer um estudo sobre clarone, clarone alto, né? Então o que eu decidi? Até pegar do zero mesmo, pegar as primeiras notinhas, o dedilhado, a montagem do instrumento, tá? Então eu aproveitei aqui o Luiz, ele vai me ajudar, né? Passar as notas enquanto eu vou gravando. E vamos ver, né irmãos, como que vai terminar esse videoaula, tá? Eu vou postar uma série de vídeo, tá? Depois eu vou editando eles e vou montar como se fosse um cursinho, tá bom? Pra ficar bem fácil da gente treinar todos juntos. A gente vai, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, treinar só a mão esquerda, tá? Então vai ser essa mão aqui que é a parte superior do instrumento, tá? Então, por enquanto eu vou pedir pra ele descansar essa outra mão. Vou pedir até pra ele segurar a mão aqui, ó, na perna, tá? Pra ele não ter, assim, o uso involuntário dessa mão nas outras teclas. Então, depois que a gente tiver craque nessa mão esquerda, a gente vai partir pra mão direita, tá? Então, assim, ele tá com a posição do do, né? Tá as três teclas aqui, ó. Essa daqui, ó, no meio. Essa aqui embaixo, aqui, ó. E mais esse outro dedo. E atrás o Luiz também tá com o dedo polegar acionado nessa chave aqui, ó. Então, o que que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça notas longas. O do. Pode ser que vai sair um pouquinho feio, pode ser que, como ele tá começando, pode ser que não saia, né? Aquela nota redondinha. Mas ele vai caprichar aí. Notas longas, Luiz. Não tem problema, vamos lá. É isso daí. Soprão. Nota longa que é pra reforçar a embocadura, tá? Então, vamos lá. Vai, continua. Notas longas. Olha que a qualidade de som tá melhorando. Não pode fazer aquele bochechão, tá? É desse jeito assim, ó. Vamos lá. Continua. Eu quero bastante notas longas, que é pra musculatura da boca ficar no lugar certinho. Vamos lá. Continua. Então, Luiz, ele vai praticar esse exercício por muito tempo, uns 20 minutos, soprando essa mesma nota. Ah, é cansativo? É cansativo, mas é o começo e você tem que fortalecer a sua embocadura. Tá bom? Tá bom? Ó, como dá pra ver, ó. A boquilha tá bem pra dentro da boca dele, ó. Continua. Ó, o importante, ó. A boca dele tá fechadinha aqui, ó. Não tá saindo ar aqui desse ladinho. Nem desse outro lado da boca dele, ó. Tá? Então, ele tá concentrando o ar dentro dessa boquilha. Vamos lá, Luiz? Ó, agora a gente vai fazer outro exercício. Tá vendo? Ele soltou um dedo. Esse dedo aqui, ó. E agora ele tá só com dois dedos aqui, ó. Na frente. Então, ele vai praticar o Ré. Então, notas longas do Ré. Novamente. Vamos lá, Luiz? Vamos? Vamos? Então, agora ele vai continuar soprando o Ré por muito tempo. Até ele pegar essa embocadura, tá? Não precisa ter pressa pra mudar pra outra nota. O importante é, gente, ter uma boa qualidade de som, né? Você vê que o som dele já começa a sair meio redondinho, né? Tá ficando bonito. Porque ele já toca essas notinhas aí há algum tempo. Então, assim, vamos... Pra quem tá começando, força bastante o Dó e o Ré, o Dó e o Ré. Vamos lá, o Ré, novamente. Bom, o Ré. Eu quero o Ré. Volta lá. Agora, eu quero que ele faça exercício pra treinar a mudança de dedo. Então, Ré e o Dó. Ré e o Dó. Ré e o Dó. Você vê que o dedo dele tá deslocando, tá vendo? Então, por isso que tá saindo esse som estranho. Vamos colocar o dedo aqui no lugar, ó, certinho. E esse dedo aqui no meio. Os dois dedos tem que ficar firme aqui, tá? O que você vai ficar tirando e colocando é o terceiro dedo aqui, o Dó. Vamos lá? Ré. 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 Agora, eu quero notas longas do Ré, depois notas longas do Dó. Notas longas do Dó, agora. Agora, coloca o Dó, aí. Coloca o Dó. Ré. 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 Então, esse vai ser o exercício que a gente vai fazer, tá? Primeiro, treinar bastante notas longas do Dó, depois bastante notas longas do Ré, e depois a gente vai ficar alternando. Ré e o Dó. Ré. Dó. Ré. Dó. Tá bom? Esses são os primeiros exercícios. Ré.